Lucas 2, versículo 25 a 32, vamos ler nesta manhã. Lucas 2, versículo 25 a 32, diz assim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foram revelados pelo Espírito Santo, que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão tomou os braços e o louvou a Deus, dizendo, Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Deus, o teu povo. Olha que fantástico! Se aquele sacerdote, que nem é mencionado, não conseguia enxergar a salvação, agora São Lucas descreve alguém que era justo e piedoso, segundo o verso 25, alguém que esperava ver a consolação de Israel, alguém que o Espírito andava sobre ele. Essas são as palavras que definiam aquele homem, já avançado em dias, e que ficava no templo dia e noite, esperando ver a consolação de Israel, e estava cheio do Espírito, o Espírito se movia sobre ele. Simeão, ele representava um povo fiel, ele representava um povo que havia sido fiel durante toda a história, ele representava os israelitas que perderam a vida na Babilônia, porque queriam ser fiéis guardando o dia do Senhor, guardando o sábado, ele representava Daniel e seus amigos que foram fiéis diante da morte, ele representava todos os heróis da fé, descritos ali, em Hebreus, no capítulo 11, ele representava todos aqueles que estavam totalmente preparados para receber o Messias, quando ele viesse, assim como a profetisa Ana, relatada à frente, assim como os pastores, perdão, já relatados anteriormente, mas ele representa hoje, os que estão preparados para receber o Messias, novamente na sua segunda vinda, ele representa hoje aqueles que, o apóstolo Paulo diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, para remir aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, Simeão representa nós hoje, irmãos. Por isso o título dessa mensagem é Eu me chamo Simeão, porque ele representa o povo. Vocês se chamam Simeão, porque ele representa o povo de Deus. Ele representa aqueles que foram adotados por Deus, para serem enxertados como filhos legítimos, não mais adotivos. Nós não somos mais escravos do pecado, mas sim seres que gozam de plena liberdade, da salvação que Cristo ofereceu. As características de Simeão, nada mais mostram as características que nós devemos ter hoje. O verso 25 diz que ele era justo e ele era piedoso. Nós devemos ser justos e piedosos, na mais plena convicção dessas palavras. Nós devemos esperar a consolação de Israel, que está voltando a este mundo, ou seja, a volta de Jesus é a consolação de Israel, é a nossa consolação hoje. Assim como Simeão estava no tempo perseverando, dia e noite, nós devemos perseverar mesmo em meio a assombrações que o mundo coloca na nossa vida. O mais importante, nós devemos ter o Espírito Santo cheio em nossa vida. Lembre-se que a chuva, ser hoje, ela virá e o povo ficará cheio do Espírito Santo. Mas nós devemos, o processo de santificação começa hoje. Nós estamos em processo de santificação. Nós não avançamos para a santificação, mas em santificação. A nossa vida diária hoje, a santificação tem que ser na nossa vida diária hoje. Ou seja, nós temos que ter o Espírito Santo sobre nós hoje. Somente dessa forma nós poderemos cantar este maravilhoso cântico que Simeão cantou. E que alegria será podermos parar, olhar para o Messias e dizer que nós estamos vendo a salvação assim como Simeão disse. Vamos ler novamente o que Simeão disse. Verso 29 diz Ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viam a tua salvação. Me preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios. E guarda a glória de Israel ao teu povo. Assim como naquele tempo, ele virá novamente na plenitude do tempo. O nosso desafio hoje é estar preparado sempre. Estar sempre vigilante, assim como Simeão estava naqueles dias. O nosso desafio hoje é ter uma vida esperando pelo Redentor. É viver uma vida de conformidade com a Palavra de Deus. Cabe a nós esperarmos, perseverarmos, aguardarmos firmes em uma vida movida pelo Espírito Santo de Deus. quem nós estaríamos representando naquele dia? Aquele profeta que nem é mencionado, que não tinha mais o poder de Deus sobre ele? Ou a Simeão, que estava no tempo louvando, e agradecendo a Deus todos os dias, esperando que a salvação viesse, e ela veio. E demorou. Note que o texto diz que ele já era avançado em dias. Note que ele estava há muitos anos esperando. Assim a nossa espera hoje, assim como foi a primeira vinda do Messias naquela noite em Belém. É a vinda do Messias hoje. Ela é demorada, ela é difícil, passam-se anos, morrem pastores, morrem profetas, a Sra. White descansou, a pioneira que deu origem ao movimento que originou esta igreja. Já se fazem mais de 150 anos disso. Mais de 100 anos, perdão. Quase 100 anos. Mas, o tempo passou, tantos já morreram esperando a volta do Senhor. E Jesus ainda não voltou. E a segunda vinda ainda não aconteceu. Mas, o mais importante de tudo, é que hoje é o dia de nós vivermos a salvação. Hoje é o dia de nós abraçarmos a Palavra de Deus, colocarmos ela no nosso coração. Não ter vergonha do Evangelho e dizer como Paulo que não se envergonhava do Evangelho. Não tenha vergonha de ser a luz do mundo, porque isso é algo mais fantástico que Deus te deu na sua vida. Deus escolheu a mim, escolheu a vocês também, para sermos luzes em um mundo de trevas. Eu queria convidar aqueles que querem cantar uma canção. Esta é uma canção que fala sobre a nossa entrega a Deus. Que fala sobre os dias difíceis que nós estamos vivendo. Assim como eram os dias que Maria e José estavam vivendo. Daqui a algumas horas nós estaremos passando para o dia 25 e estaremos oficialmente no dia de Natal. Será esse o último Natal? Eu não sei. Só Deus o Pai sabe. Mas o mais importante é que nós estejamos preparados para todos os dias para que estejamos preparados todos os dias de nossa vida. Porque nós não sabemos se esse poderá ser o último ou não. Nós não sabemos se o Redentor virá até o próximo Natal ou não. Mas nós temos que viver todos os dias como se ele viesse hoje ou amanhã. Deus é louco. Amém. 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 Não peço a pena a glória, não afirma Não peço a pena a mais proteção Não peço a pena a sua luz, não afirma Não peço a pena a Deus, Deus me deu Não peço a pena a a Realm Não peço a pena a milór Ε Com os teus braços Pois estou Mas eu quero ver as minhas pés de ti Mas eu percebo que não há pra onde Soltar no fim do fim do que eu me sinto assim Não sei te amar, não quero te ouvir Deixi-la dessa frente o passo cada vez Quando eu me sinto de nada Mas nós temos que reencher Vem se não confiar Vem se não deixo de estar Vem se não deixo de estar Vem se não deixo de estar Convido a todos aqueles que querem descansar em Cristo Que se colocam de pé e olham comigo neste momento Ó Pai da eternidade, príncipe da paz Mais um Natal está começando Queremos pedir Senhor Que seja o último nesta terra Amém Senhor, malde nossos corações Para que nós não demos passos à frente de ti Senhor Que o Senhor esteja sempre à nossa frente Na nossa vida Que o Senhor dirija a nossa vida Para o dia nós também podermos cantar o cântico de Simeão De ver a salvação Mas para ver a salvação Nós precisamos vivê-la primeiro Amém, Senhor Ajude-nos, Senhor, a viver a salvação Hoje e sempre até o dia que o Senhor voltar Amém Ferramo o Teu Santo Espírito sobre esta igreja Amém A igreja que se prepara para o encontro contigo nos céus Amém Ajude-nos a levar essa mensagem a todas as pessoas Que precisam ouvi-la para se encontrarem contigo também Amém E ao sairmos das portas desta igreja Possamos sentir a mais profunda paz Que Deus Santo Espírito em nossa vida Amém Pedimos isso no nome do Senhor Filho Jesus Amém